Oi gente, e aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês... Então, hoje eu resolvi gravar um vlog, tá? Porque vai ter aí umas coisinhas aqui no caso E resolvi filmar pra vocês gravar o vlog desse dia, como o dia tá bem bonito hoje, então Hoje é... segunda-feira, então... Vê que essa cara aqui linda é maravilhosa, maravilhosa que vocês vão fazer Minha maquiagem sem nada, pra vocês verem o grau de intimidade que eu tenho com vocês E é isso aí, meus amores, eu espero que vocês gostem de passar o dia comigo E é isso aí, e vem comigo, e é isso E daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, já é... Bom, gente, eu tô indo pro hospital, porque ontem de noite eu tava com dor E dor no peito, porque eu tava respirando, tava doendo, sabe? Tipo, não é dor, tipo, vem de fora, vem de dentro a dor E eu tô com a respiração com certeza cansada, sabe? Eu vou gravar tudo pra vocês, mas a gente tava aqui no peito de noite Eu iria ontem... Mas eu não fui, tava com medo de levar a injeção Mas eu não fui Mas é a realidade, eu tenho que mostrar pra vocês É isso aí... Tem dor de mim Pois, gente, então vamos lá, quando eu tô saindo aqui de casa, quando eu estiver indo, já tô com medo Gente, eu ainda tô esperando o amanhã, que dá pra entrar aí E agora tá uma fumaça aqui atrás da minha casa, então eu tava tossindo, mas... Não, não, eu tô lá... Eu não vou gravar tudo pra gente Não... Acho que eu tô gravando tudo pra gente Vou gravar tudo pra gente Bom, eu continuo na hora de ir, com uma alergia Nesse domingo, deixa aqui nos comentários Se eu não vou gravar tudo pra gente Ela vai gravar tudo pra gente Não, 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 aí ela vai gravar o dia, sim Vai, eu continuo na hora de ir, eu digo, eu porque eu tenho a alergia Aí, toma da semana, eu vou gravar tudo pra gente Ah, então ela vai na hora de ir, eu li, eu não sei nada Aí, eu vou com gente, eu tenho alguém, eu sou, eu tenho a alergia Não, eu digo não, sou uma pessoa aí, mas você vai ter esse dia, ela sabe, eu ainda falo isso na minha mãe, eu não sou besta, por isso que eu faço escândalo no hospital, mas é isso aí, eu tô esperando só ela terminar pra gente ir, eu tô com medo, eu acho que, eu espero que eu não fique no sobro, mas talvez eu vou ficar lembolizada, porque eu tô com, tô um pouco muito, cansado um pouquinho, e é isso aí. A gente tá indo, né mãe? Não, tô voltando. Por que não é? Tô voltando. Vocês estão vendo aí? Tô voltando. Não, mas não tô indo, tô voltando também não. Agora, tô indo, pra casa. Eu acredito que a garota me viu, mãe. Vai ganhar, tá? Infelizmente, minha gente, o atendimento daqui tá horrível, a médica não quer atender, porque ela também tá doente, né? Mas também, tem médico, ela quer me mandar pra UPA, e eu não vou pra UPA, porque aqui tem médico, aqui é incompetência, é a desse belarém, onde eu vou, onde a gente mora. E, é muito horrível, eu tô com dor, eu tô gripada, eu tô respirando só pela boca, minha gente, então, não vai dar pra eu gravar mais, eu sou triste pra gravar. Então, é isso, é porque, não vai dar o vídeo pra eu gravar. Se é que eu te amo, a voz do cara, se resolver, aí eu gravo. Eu quero ir embora, gente. 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 Gente, aí eu tô esperando só mais 5 minutos, 5 não, 20 minutos, tô esperando. Aí agora só falta 5 pra eu receber outra nebulização. Eu ainda tô respirando, eu tô doendo. Ai, né? É muita coisa, mas tá doendo. Eu tô esperando pra nebulizar, é 3 minutos, assim, depois dessa menina. E é isso aí, gente. Tem que esperar eu sair daqui pra vocês ver se eu... Vem que deram acabar. E pode deixar eles... Pode deixar eles comentarem, tá feio. Mas, de noite, eu tô esperando. Mas, de noite, eu vejo a mulher lá nessa cara aqui, que tem que sair, né? Porque tem, eu tenho coisa que fazer. E é isso aí, gente. Eu quero ir embora. Olha só onde eu estou. Olha só onde eu estou, assim, ó. Ai, cara. Onde eu estou? Vamos estar ali. Gente, gente. Gente, eu cheguei em casa, mas eu vou ficar de noite. E eu tô um pouco melhor. Mas, até a minha respiração pra respirar tá melhor, sabe? Mas ainda eu tô com muita água, porque eu não lavo, não tomei remédio de dor. A médica não passou. Fato, né? Vou tomar com dor. Mas, melhorou a respiração, tá melhor. Mas, quando eu respiro, ainda dói. Então, eu vou tomar banho, que eu tô... Estou comendo banana, né, gente? Banana. Eu vou tomar banho, porque eu tenho um churrasco aqui em casa. Então, tem que ficar um pouquinho bonitinha, né, gente? Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu tô com uma carinha melhor. Eu pergunto... Eu pergunto... Oi, gente. Ela tá aniversariando hoje. Eu pedi esse parabéns aqui embaixo dos comentários. E, gente, minha irmã tá falando aqui agora, tá? E eu tô melhor, só que eu tô esperando muito. Sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Sim. Amorinha, dá um oi pelo menos aqui, né, pelo amor de Deus. Ela vai tomar banho ainda, gente. A gente tá esperando o meu pai, que meu pai foi na igreja. Será que a Carol chegou? E é isso aí. Ai, vou esperar quando eu venho aqui. E daqui a pouco o Will e o mais, quando a gente estiver comendo, eu vou mostrar pra vocês. Ai. E aí, se eu for comer agora, eu tô com fome, comer esse, comer esse. E aí, tia, olha o meu comer. E aí, tia, perilei, agora eu vou comer. Me dá uma casinha aqui. Ô, Dani, tá passando mal, rapazinha. Tô com fome. E aí, tia, 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 tia. E aí, tia, 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 tia E aí Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Ai, vai! Que bom! Que bom! Diboli a ela! Diboli Diboli Bom gente, a gente já comeu Já comemorou um pouco E aí gente, o link do canal deve estar na descrição do vídeo tá Se inscreve, deixe seu like Hoje o vídeo também não foi muito produtivo tá Porque né, fui pro hospital e estava doencinha É quase que dor Né, eu ainda tô com as dorzinhas ainda Mas estou melhor E é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse vídeo comigo Né, um dia que eu escolhi que eu não tava muito bem Né, mas tudo certo no final Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no meu canal E compartilhe com o meu E o link do canal vai estar na descrição do vídeo Um beijo meus amores Quantos beijos já tem Então E até o próximo vídeo Tchau, tchau